A balança comercial brasileira apresentou superávit de 1 bilhão e 800 milhões de dólares na quarta semana de dezembro, depois de resultados negativos ao longo do mês. No ano, o saldo é positivo, chegando a 50 bilhões de dólares, com crescimento de 7%. No ano, o Brasil tem um saldo comercial positivo, em compensação, nesse último mês, esse saldo está ligeiramente deficitário. Mas eu não tenho dúvida que até a virada do ano, o Brasil vai conseguir se superar e manter um resultado muito positivo nas contas externas do nosso país.